Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Rafa Camargo aqui na área, sem nenhum roteiro, e isso, como vocês já sabem, nunca é um bom sinal, né? Bom, e o fato é que, na verdade, esse estilo de vídeo que eu vou fazer aqui agora é muito diferente do que eu costumo fazer no canal, porque, honestamente, eu fiquei triste depois de assistir La Casa de Papel Coreia. Isso porque eu não vi todos os episódios, tá? E qual que é o lance, meus queridos? O vídeo de hoje nem vai ter vinheta, não vai ter nada, porque é só um bate-papo com vocês a respeito do tema. Não sei nem se dá pra chamar isso aqui de crítica, mas eu acredito que La Casa de Papel Coreia representa perfeitamente o rumo que a Netflix está tomando como companhia, como empresa, e que pode facilmente representar o fim criativo da empresa. Então, claro, antes de começar e já que não vai ter vinheta, você já sabe o passo a passo, né? Se inscreve aí no canal se você for novo por aqui. Na verdade, se você for novo por aqui, eu espero que esse não seja o seu primeiro vídeo. Se for, me perdoa, porque esse não é o padrão de qualidade do canal. Mas pra você que já é de casa, que já tá acostumado aí, não deixa de deixar o like, isso aí me ajuda demais, tá bom? Comenta alguma coisinha aí, qualquer coisa, mesmo que seja me xingando, porque ajuda o algoritmo a entender, né, que você tá curtindo o vídeo e tudo mais. E honestamente, clube de membros eu não vou nem falar hoje, porque esse vídeo não merece a sua inscrição no meu clube de membros, tá legal? Então, vamos nessa. Qual que é o lance de La Casa de Papel Coreia, meus amigos? E por que que isso representa bastante do fim da Netflix pra mim? Eu não digo fim no sentido de acabar, sabe? Mas se você trabalha em uma empresa, se você conhece o modelo de gestão de uma companhia mesmo, você sabe que, assim, é muito difícil uma empresa baixar o seu custo, né? Tudo que envolve orçamento, budget, o retorno financeiro de uma empresa, tem a tendência de só continuar crescendo. Isso é um processo natural de qualquer companhia. A Apple não vai baixar o valor do iPhone nunca, os restaurantes e chefes muito avaliados nunca vão baixar o valor do menu, e a Netflix também, possivelmente, nunca vai abaixar o valor da sua mensalidade. O que ela pode fazer é colocar outros planos pra oferecer pacotes menores, mas percebe como isso aumenta, ainda assim, a sua lucratividade? Porque vai ter mais gente entrando, ou pelo menos retornando, da galera que saiu fora, né? E o que eles estão entregando, de fato, pra merecer a nossa inscrição ali, né? O nosso pagamento mensal. Cara, muito pouco, velho. E eu sou uma das pessoas que sempre comentei bastante em vídeos aqui no canal, até nos podcasts com o Dimas, que eu fui lá participar com ele, no Invasão, Universo Invasão, depois confere lá se você ficar interessado, mas que eu acho o modelo da Netflix saudável, cara. Eu não sou muito contra o que ele representa, porque eu acho que tem muito cineasta amador, de certa forma, né? Desconhecido, acho que é um termo melhor, que só consegue divulgar o seu trabalho por meio de plataformas como a Netflix, sabe? Quando que você pensaria em ir assistir um filme belga, tá ligado? Um filme romeno, um filme norueguês. A Netflix permite que a gente tenha acesso a esse tipo de obra, e é claro que ali, dentro de uns 20 porcarias por completo, se vier um bom, tá valendo, cara. Porque é um cineasta que não conseguiria mostrar esse trabalho e que conseguiu por meio da Netflix. Agora, o rumo que eles estão tomando, corporativamente falando, é onde me preocupa, cara. Porque eu também já comentei com vocês em outros vídeos que, normalmente, criatividade não é uma parada que tá ligada com financeiro, prazos, não são coisas que se ligam. Você não consegue pedir pra um artista plástico terminar um trabalho, uma obra de arte, no tempo que você quer como companhia. Isso não vai acontecer. A artista precisa de inspiração. Então, o que eu sinto que tá acontecendo muito forte com a Netflix, cara? Eles estão pegando esses trabalhos que foram feitos de forma artística. E eu vou dar dois exemplos aqui pra vocês, mas a gente sabe que tem muito mais, tá? La Casa de Papel, que não era uma série da Netflix, era uma série espanhola, produzida por uma empresa, por uma emissora de TV. E a Netflix comprou, exibiu na plataforma, viu que deu muito certo e lançou novas temporadas que, honestamente, foram uma porcaria. Você pode até gostar, respeito, já falei disso em outros vídeos aqui no canal, mas não tem o mesmo padrão de qualidade da primeira, tá ligado? Convenhamos e concordamos nisso, né? O segundo exemplo que eu tenho é Round 6, cara. Round 6 demorou pelo menos sete anos, eu não lembro se foram sete ou nove, mas sete anos pra terminar aquele roteiro, pra terminar as gravações do jeito que a equipe criativa queria. obra de arte, trabalho criativo, onde importa muito a forma com que o bagulho tá sendo feito e não tanto o prazo. Eles queriam ter o material perfeitinho pra entregar pra galera. E esse sim é o modelo coreano, tá legal? E aí, beleza, a Netflix lança essas duas aí e dá muito certo financeiramente. O que que eles decidem fazer? Pum! Estabelece prazo pra galera criativa pra entregar uma nova temporada com muito dinheiro envolvido. E se tem uma coisa que destrói, cara, qualquer filme, pode pegar qualquer filme que você vê aí. Vamos pegar dois, mais dois de exemplo aqui. A Liga da Justiça, primeiro que a Warner lançou, e o Esquadrão Suicida. Dois filmes que fugiram do controle criativo, que a empresa Warner entrou no meio e falou não, isso que o diretor quer, não. Vamos fazer dessa forma. Normalmente fica uma merda, cara. Muito difícil algum caso em que dá certo. Só que com A Casa de Papel, como eles tinham terminado a história, na verdade estavam no meio das gravações da última temporada, qual foi a estratégia comercial da Netflix, meus amigos? E não se enganem, cara. É muito importante não se enganar nesse sentido, porque não é criativo, não é um trabalho para gerar visibilidade para a Coreia como produção cinematográfica, porque eles já têm isso. A Coreia entrega, possivelmente, os melhores trabalhos no cinema da atualidade. Talvez pau a pau ali com alguns artistas norte-americanos, mas, enfim, o cinema deles é muito bom, cara. O argentino também é muito legal, mas, enfim, focando, Coreia. Então, não é para divulgar o povo coreano. É grana, cara. É grana. É puramente grana. Quais são as coisas, hoje em dia, que mais deram dinheiro para a Netflix? A Casa de Papel e trabalha os coreanos. As key dramas lá, os doramas, os cambau. Junto essas duas coisas, você tem um caminhão de dinheiro, velho. Não tem dúvida que a decisão maior foi essa. E aí, onde começa a me incomodar a parada de fato? Porra, na hora que você literalmente joga fora tudo o que envolve criatividade, porque agora sim vamos entrar na série, meus amigos. Eu não vou nem colocar a imagem de trailer aqui nesse vídeo, tá legal? É só um bate-papo com vocês mesmo. A Casa de Papel Coreia é exatamente igual à Casa de Papel. É um reboot, cara. Eu assisti dois episódios e foi o suficiente para eu não querer ver mais nada e para eu chegar nessas conclusões que eu estou chegando aqui para vocês agora. Os personagens são exatamente os mesmos. A trama é exatamente a mesma. E a única coisa que muda é uma leve roupagem no local que eles estão roubando e no motivo que eles estão fazendo isso. Porque aqui tem o lance da unificação das Coreias e tudo mais. Mas, cara, eu te pergunto. Será que isso justifica uma nova história? Será que se eu quiser contar uma nova história com o tema da Casa de Papel é o suficiente eu virar para eles e falar Pô, no Brasil tem desigualdade social muito forte. Eu acho que eles podiam invadir um banco aqui no Brasil também para expor a desigualdade. Ah, tudo bem. E quem vai ter de personagem ali? Ah, eu tenho a Tóquio, eu tenho o Berlim, eu tenho o professor. Pô, isso não dá certo, cara. Isso não é uma boa ideia, tá ligado? Você precisa de mais, cara. Você precisa ter uma boa ideia. Pega o Round 6 de novo de exemplo. Eles quiseram expor o lance da desigualdade, o tanto que aquele cara precisava de um trabalho antes mesmo dele aceitar participar do jogo. Deram os motivos para isso. Tem uma crítica social ali muito forte. O filme Parasita também faz muito isso. Agora, você quer expor uma crítica, cara, e você vai copiar um outro trabalho, velho, na cara dura? Eu aceitaria isso se La Casa de Papel fosse lançado em 1980, 90, sabe? Que aí você tá aproveitando de uma coisa que tá em alta, que são os doramas, as séries coreanas, pra, de fato, apresentar isso pra uma nova geração. Agora, meu, quando lançou La Casa de Papel, cara, acho que foi em 2015, se eu não me engano, você não faz um reboot numa coisa de 2015, tá ligado? É inaceitável isso. E aí, aonde que o problema começa a nascer, meus amigos? Na verdade, já tá nascido, criado e já tá soltando cheiro de cocô pra tudo quanto é canto, né? Mas, aonde que o problema técnico começa a aparecer, né? Porque até agora, tudo que eu tô falando são problemas criativos, né? No fato de que, cara, a produção, ela é decente, vamos dizer assim, mas ela é igual, ou seja, ela não é desafiadora. Todos os enquadramentos foram feitos pela equipe espanhola. A coreana foi lá e copiou o set, copiou o figurino, copiou tudo. O mérito não tem que ser dado pra esses caras, você entende? O lance da roupa vermelha, contrastar com o verde do dinheiro. O lance da roupa vermelha, representar a anarquia. O lance do Salvador Dalí, que, obviamente, aqui vai pro caralho, né? Porque não dá pra ligar isso, eles botam uma outra figura lá. Todos esses lances, eles são méritos da galera que fez, né? Dos espanhóis, e não dos coreanos que estão só copiando. Então, dá pra dizer que as poucas coisas que são decentes aqui nesse seriado, não são mérito dos caras, tá ligado? E aonde que eles pecam no fato de que os atores que fizeram a primeira temporada de La Casa de Papel espanhola, eles incorporaram aqueles personagens. Eles me vendem aqueles personagens. Então, o professor é aquele cara, o professor é aquele ator. A Tóquio, que eu odeio, por sinal, mas ela é aquela mina. Não consigo visualizar outra mina ali. O Berlim, o mesmo. São aqueles atores que viveram aqueles personagens, que me fazem comprar aqueles personagens. Então, aqui, o desafio pros atores, por isso que eu nem boto tanto a culpa neles, é como que você consegue imitar um traço de personalidade, porque isso é obrigatório. A Tóquio continua sendo a narradora da história, o professor continua sendo o gênio da história, o Berlim continua sendo o cara que mexe com os reféns e que faz umas cagadas ali no meio. Então, os atores já têm esse desafio de realmente vender uma parada que eles não podem construir do zero, tá ligado? E as poucas coisas que são dadas pra eles construírem do zero acabam nos suando... A visibilidade não é natural. Você fala, pô, essa não é a Tóquio. O Berlim não faria isso. O professor não agiria assim. Porque a cagada maior tá no fato de fazer isso tão recente. Pô, faz menos de um ano, cara, que a Netflix entregou a última temporada do La Casa de Papel, velho. Eu lembro como era o professor, tá ligado? Então, não é o momento de você me entregar um novo professor. Eu entenderia se a gente estivesse falando de uma nova roupagem pra um seriado. Aí eu acho que o fator tempo se torna irrelevante. Vou dar um exemplo pra vocês. Quero contar uma história, sei lá, do... Eu, a Patroa e as Crianças, vai. Que era um seriado de comédia, um sitcom, bonitinho. Mas eu acho que dá pra levar essa história pra um drama. Ah, pronto, tem um exemplo perfeito. O do Will Smith lá, que tá na Star Plus, se não me engano. O maluco no pedaço é o Will Smith, cara. É o Will Smith. Você não faz um reboot sem ele. A não ser que você queira contar uma outra história, com uma outra roupagem, como é o caso dessa série nova aí, que eu confesso que eu não me lembro o nome. Se não me engano, é Bel Air. Não tenho certeza absoluta, não assisti. Aí faz sentido. Aí não precisa do Will Smith, porque o Will Smith ali ia atrapalhar a parada. Tá entendendo? Aqui não, cara. Aqui é a mesma história, com pequenos traços ali, muito pequenos, que normalmente envolvem o lance das Coreias. Não justifica a própria existência do bagulho. Quem é a pessoa fascinada por La Casa de Papel, que vai gostar de um remake coreano? Eu... Eu... Eu não sei. Eu não sei se existe esse ser humano, tá entendendo? Ou quem é a pessoa que vai assistir primeiro o coreano, e não vai ter curiosidade de ver o outro, pra descobrir que o outro é melhor, que fez o original melhor? Pra quem foi feita essa série, cara? Esse é o problema da Netflix. Eles estão colocando o dinheiro em primeiro lugar, cara. Mas isso é normal. As empresas normalmente colocam o dinheiro em primeiro lugar. E ainda assim, a gente tem filmes como Guerra Infinita, Ultimato, blá, 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 que tacam o dinheiro em primeiro lugar. Obviamente eles querem lucrar, mas tem um motivo pro lucro, tá entendendo? A gente recebe coisas boas. Agora, a Netflix, cara, parece que eles estão numa linha que é só o dinheiro. Eles não pensam no resto. Ah, Coreia vende muito? La Casa de Papel vende um? Juntos dois. Pronto, juntos dois. E não rola uma segunda camada do raciocínio, que é, mas vale a pena fazer isso? Será que não vai prejudicar? Não sei, cara. Eu não consigo entender o raciocínio comercial. Eu não acho que essa série vai ter um reconhecimento crítico legal. Eu não acho que a galera vai ter boas avaliações a respeito, porque, cara, como é que você assiste duas coisas idênticas num período tão curto de tempo e consegue curtir as duas? Não faz sentido, cara. Assiste o original de novo. E ao mesmo tempo, eu acho que esse pouco novo que foi entregue de fato não é suficiente, não é uma roupagem nova, é meio que nada, tá ligado? Então assim, meus amigos, temo muito pelo futuro da plataforma, porque, infelizmente, e repito, infelizmente, existem títulos ali dentro, obras ali dentro, que eu tenho um carinho especial, que eu tenho um valor, que eu dou valor, e que eu vejo que a própria Netflix está empurrando esses trabalhos pro caralho, velho, como é o caso de Round 6, cara. Não tinha que ter uma segunda temporada, não tinha mesmo que ter uma segunda temporada. Mas vendeu pra caramba, os caras, obviamente, vão meter uma segunda temporada. E isso é preocupante, cara, porque não era a ideia original do criador. Ou mesmo que ele compre a ideia, ele precisa de mais tempo pra escrever aquilo. Você não faz um negócio tão rápido. Torço muito pra eu estar errado, mas eu não estava nas últimas duas de lacada de papel. Você percebe a correria da trama, entendeu? Que eles estão querendo fechar as coisas, e que o apego que você sente como um espectador não é mérito dessa temporada, é da temporada anterior. E aqui é o mesmo caso, cara. Se tiver alguém me xingando aqui nos comentários, não sei porque eu estou gravando um vídeo agora, nem lancei, mas provavelmente as pessoas estão com um apego anterior. É tipo, ah, você não gostou porque você não gosta da Tóquio. Não é essa Tóquio que você gosta, é a outra, cara. Não é esse professor que você gosta, é o outro. Então, esse tipo de trabalho é irrelevante pra mim, cara. Eu não tenho nem como dar uma avaliada técnica porque é igual, cara. Então assim, meus queridos, em resumo, é muito triste o rumo que a Netflix está indo com esses trabalhos. porque você ainda consegue perceber que tem coisas ali dentro, coisas muito boas, que sofrem o mesmo perigo. E perceba como tudo isso está, de certa forma, conectado, sabe? É o fato da galera estar tirando o cadastro da Netflix, saindo fora e eles precisarem de mais grana pra manter o pessoal lá dentro e tudo mais. Começam a tomar decisões unicamente baseadas em dinheiro e acabam destruindo os trabalhos criativos que fizeram a gente se cadastrar na plataforma em primeiro lugar. É um ciclo sem fim, cara. A Marvel está indo numa rota muito parecida também de fazer coisas muito semelhantes pensando apenas na bilheteria, mas acho que estamos muito distantes com a Marvel, obviamente, de chegar num ponto desse e acho que ainda pode ter um momento de epifania. A Netflix eu já não sei mais, cara. De verdade. Eu não vou cancelar meu cadastro nem nada porque a Netflix realmente me rende muito conteúdo toda semana aqui pra vocês praticamente. Mas eu fico triste, cara. Eu fico bastante preocupado de ver o rumo que eles estão indo. Então, isso não é uma crítica. Eu vi dois episódios. Não vou assistir mais, então talvez dá pra considerar a nota. Vou falar mais no finalzinho como não dá pra terminar. Mas eu não consigo me conformar com esse tipo de estratégia que você consegue ver o cifrão estampado no trailer. Não precisa ser muito gênio pra entender o motivo disso existir. E por favor, não seja uma das pessoas que acha que isso é inclusão da cultura coreana. Não é, cara. Isso é dinheiro. Isso é puramente dinheiro porque a casa de papel vende muito e a Coreia vende muito. Então, eu sinto muito, cara. Se você gosta da casa de papel, eu realmente sinto muito. Eu gostei muito da primeira temporada e eu confesso que eu não sei muito bem como acabar esse estilo de vídeo porque normalmente eu faço um roteiro bonitinho, eu sei o começo, o meio, o fim, eu estruturo o meu pensamento. Aqui foi só um desabafo. Então, resumindo, la casa de papel Coreia não dá pra terminar e mais ainda não tem motivo pra existir. Se você tiver oportunidade, assista um episódio e você vai entender exatamente do que eu estou falando. Bom, meus queridos, pro vídeo de hoje foi isso, muito diferente do padrão que eu costumo fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se divertido. Divertido, eu acho muito difícil você ter se divertido com esse vídeo porque nem eu me diverti, é só triste. Mas é claro, não deixa de me dar aquela moral com engajamento. Então, like, inscrição, comentário aqui embaixo, tudo o que você quiser fazer e é nóis. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.